Hoje, 16 de junho, vamos continuar com a nossa multiplicação. Bom, meus alunos, vamos aprovidar para vocês focarem na tabuada de multiplicação, tá? Vocês vão lá para aquele livrinho de tabuada e estudem sempre que puder a tabuada de multiplicação, tá? Vamos hoje para a 5, tá? Vocês pegam a 4, a 5. Estudamos por último a 4, hoje vamos para a 5. Então, peça sempre o papai, a mamãe, alguém que está com você, para tomar a tabuada de você, intercalando daquela forma que a Pro falou. Porque vocês estudando aquela forma do método de Coreba, um exemplo, 5x1, 5, 5x2, 10, 5x6, não estude assim. Uma dica, você pedir para o papai, para a mamãe, tomar de você, é diferente, pulando, não vai nessa sequência de 1, 2, 3, não. Peça que tome assim de você, é um exemplo, 5x3, começa lá pelo 3, depois volta para o 1, depois vai lá para o 8, 5x9, 5x4, 5x6, 5x1. Porque assim, você vai ter certeza se você aprendeu e não decorou a tabuada, ok? Vou pedir, vou solicitar daqui uns dias um vídeo da tabuada de vocês, para ver se estão ok com a tabuada. Por quê? O próximo conteúdo após a multiplicação é a divisão. Eu, particularmente, acho a divisão mais fácil. Só que se vocês não aprenderem a multiplicação, vocês não vão ter êxito, vocês não vão sair bem na divisão. Então, temos que focar muito, aprofundar os estudos na multiplicação, para depois passar para a divisão, senão vai ficar muito complicado. Então, página 139, tabela de multiplicação por 5. Vocês vão estudar a tabuada, isso daqui, ó. Do 5, pega lá na tabuada, no livro, estuda dessa maneira. Aí, lá na página 139, está falando assim, ó, aprenda o provérbio. Dinheiro compra pão, mas não compra gratidão. Isso, apenas um provérbio, tá, para vocês passarem para a página 140. Temos lá na letra A, calcule o total de dinheiro em cada situação. Eu tenho 5 notas de 5 reais. Cada nota vale 5 reais. Lembrando que quando você vai fazer a multiplicação, você vai contar a quantidade e o valor. Quantas notas? Vamos apagar a quantidade. Quantas notas eu tenho? 5. De qual valor é cada nota? De 5 reais. Então, 5 vezes 5 é? Terceiro ano, pense um pouquinho. 5 vezes 5, 25. Temos 5 notas de 10 reais. Vamos ver como que dá essa multiplicação. 5, que é a quantidade de notas, vezes 10, que é o valor de cada nota. Cada nota vale 10. 10 vezes 5 ou 5 vezes 10? Não importa, o valor vai dar o mesmo, ok? 5 vezes 10, 50. Então, a multiplicação requer apenas atenção, que o conteúdo não é difícil. Depois, complete a tabela. A tabela está lá de 5 vezes 0, 5 vezes 1. Daquela forma que a Pro, particularmente, não gosta. Eu gosto intercalado, mas tudo bem, vocês vão responder a letra B. Número 2. Observe o número de linhas. Como a Pro já havia falado, linha. Lembre do caderno. Sempre linha. Horizontal. Colunas. De pé. Vertical. Observar o número de linha. Observar o número de coluna. E calcular mentalmente. Ó, mentalmente. Tente calcular sem fazer uma conta aí na sua folhinha de rascunho. Temos duas linhas e quadrinhos temos 5. Então, é 2 vezes 5 ou 5 vezes 2. Não vai alterar o resultado final. 3. Represente em papel quadriculado alguma situação de multiplicação da tabela por 5. Quantas moedas? Tenho 5 moedas de 1 real. Quanto que vai dar, terceiro ano? Muito fácil. Agora, falando de multiplicação por 5, temos aqui o quádruplo e o quíntuplo. Quádruplo quer dizer que vamos trabalhar a multiplicação de 4 por 4. Quíntuplo. Vamos trabalhar a multiplicação por 5 de um mesmo número. Então, quintuplicar quer dizer que você vai jogar 5 vezes mais, ok? Lá no número 4, tá assim. Quintuplicar ou calcular o quíntuplo de um número é o mesmo que multiplicar por 5. Então, se eu tiver o número 6, eu quero quintuplicar esse número por 5. Eu vou multiplicar esse número 6 por 5. Eu vou quintuplicar. Então, 6 vezes 5, o número 6, 5 vezes ou 5 vezes 6. Vai dar o mesmo resultado, tá bom? Que nota vale o quíntuplo dele? Lá na 5, eu tenho a moeda de 1 real. Qual quíntuplo?